Estamos de volta agitando a telinha da TV Cultura. Muito obrigada pela sua audiência. Quem tá curtindo o programa, levanta a mão e faz barulho. Nome da escola, escola estadual Júlio César Moraes Passos. Não tem apelido a escola? Não, Júlio César. Escola estadual Júlio César de Moraes Passos. Nós temos vários fanáticos aqui do Michael Jackson. Temos três pessoas, né? Cadê as fãs? Fãs do Michael Jackson. Acerta um passinho e tal. Não, só o gritinho, né? O gritinho rola? Tem aquele gritinho? Ah, o gritinho, já dei o gritinho na matéria. Ah, quem dá melhor o grito? Bom, nosso tema de hoje é fanático. A gente teve uma matéria super bacana. Tivemos a Laine Jackson, ela que faz cover do Michael Jackson. Não é cosplay, é cover. Tivemos também a Adriane de Souza, que é locutora e fã do Michael Jackson. O Mauro, que tem até tatuado o Michael Jackson no braço. E o João Melo, que também é fã do Michael. Bom, e agora os nossos especialistas, vamos aplaudi-los. Daniel Augusto, que é mestre em psicologia. E a Elisângela Mota, que é professora de psicologia. A nossa atração musical é a banda Sinon. Ele falou, o Matheus... Matheus, não ficou muito claro pra mim. O nome da tua mãe é Nones? Como assim? Fala aí direitinho. Porque o nome da minha mãe é Mônica. Daí ficava A Sinon, com C. Mas eu tirei o A e coloquei o S no lugar do C. Aí ficou Sinon. E o N, né? Convenceu aí? Enfim, é uma homenagem à mãe dele, né? A nossa DJ, aqui comandando as picapes, DJ Nath Veiga. Nath, você tem algum ídolo? Fala aí pra nós. Só DJ, né? O rei do tribal, né? Que é o Denny Tenagri. O Terson, né? O Trencisão, que é lindo. As músicas são lindas, né? Os dois, né? Os principais. Olha, as pessoas perguntam se eu posso te dar um choque. Porque você é muito tímida. A gente vai deixar ela mais solta, né, galera? É que ela tem vergonha das câmeras. Como uma DJ tem vergonha das câmeras? Não existe. Seus contatos pra galera? É, 9222-1081, né? É, e no Facebook é DJ Nath Veiga com Y. E Twitter é a mesma coisa. DJ Nath Veiga com Y. Muito tribal, dance, tribal house. Eu tô tocando um tech house agora, né? Tech house. Sobe o som pra gente, vai lá. Tech house. Obrigada, DJ Nath Veiga. Bom, nosso repórter invisível foi às ruas e a galera fez bastante perguntas. Solta a primeira pergunta aí, Edmilson. Fala aí, o meu nome é Reinaro, o que é um ídolo? Vai lá, doutor. Bom, o ídolo. O ídolo é aquela pessoa que tem uma representatividade pra gente tão grande que a gente estabelece como um modelo a ser seguido em uma etapa da nossa vida, em um momento específico. Temos uma segunda pergunta e essa é muito engraçada. Fala aí. Fala aí, meu nome é Rômulo, eu tô aqui na Praça do Congresso. Eu queria saber que até que ponto idolatrar alguém deixa de ser algo sadio? Adorei, adorei. Essa é ótima. Olha só, gente, até que ponto, assim, que não ultrapasse o limite de ser sadio. Gostar de alguém, ter um ídolo, ótimo. Contanto que aquele comportamento e as atitudes não passem da normalidade. Tipo, aí eu vou agora me caracterizar 24 horas Michael Jackson. Eu sou o Michael Jackson. Fazer cirurgias pra parecer com o ídolo. Ou então, olha, eu sou Lady Gaga, eu não sou mais Elisângela. Eu vou me caracterizar como Lady Gaga. E eu assumi essa identidade. Então, aí já não é legal, aí já não é tradio. Já é uma coisa doentia, né? Sim. Temos a terceira pergunta. Rola o VT. Fala aí, meu nome é Douglas. Todo mundo tem um ídolo? Todo mundo tem um ídolo, doutor. Olha, Douglas, com certeza todo mundo tem um ídolo. Todos esses jovens aqui tem um ídolo. Eu tenho um ídolo, né? Só que cada um representa numa intensidade diferente. Uns tem uma paixão tão grande pelo ídolo, outros tem uma relação mais amena, mais comportada com esse ídolo. O ídolo, ele é bom. O ídolo é sadio. O ídolo faz parte da nossa vida. O problema é quando o ídolo quer tornar, quer tomar a nossa vida. Aí o negócio é um pouco diferente. Aí fica sério, né? Sim, com certeza. Vamos, solta Edmilson. Solta a quarta perguntinha. Fala aí. Meu nome é Éder. Qual a diferença entre fanatismo e idolatração? Idolatria, doutora. Idolatria. Fanatismo e idolatria. Vamos lá, gente. Fanatismo é como o colega falou, né? A partir do momento que eu assumo comportamento, atitudes exageradamente, torna-se um fanatismo. A gente fala muito de fanatismo que está relacionado muito à política, à religião. Mas existe fanatismo de todas as ordens, tipo um amor não correspondido. Amor platônico? Pode ser um fanatismo? O time de futebol. O artista, um filme, não sei. Qualquer gênero pode se tornar fanatismo. O que vai caracterizar é o comportamento e a atitude da pessoa em relação a essa situação, ou a alguma coisa ou a alguém. Então, isso é fanatismo. Idolatrar, a gente... Todos nós temos o ídolo. Essa adio é normal. Sempre com aquele cuidado, aquele olhar, assim, até que ponto eu estou agindo de maneira correta com relação a esse meu ídolo, né? Não vou ultrapassar o limite ali também dos padrões normais de comportamento dentro da sociedade. Dentro da tua família também. Temos uma outra perguntinha. Solta a pergunta, Edmilson. Fala aí, meu nome é Prisciane. Quero ser igual ao meu ídolo. Tem algum problema? Bom, problema... Problema não tem nenhum, não, né? Na verdade, você... Olha, todos nós começamos com o principal ídolo, que são os nossos pais. Então, inevitavelmente, todos nós temos um modelo do nosso pai a ser seguido. Lógico que, em determinado momento da nossa vida, principalmente na nossa adolescência, nosso pai vai deixando, nosso pai e nossa mãe, vai deixando de ser menos interessante. Aí o Jussi Biber vai ser mais interessante. Aí o Michael Jackson vai ser mais interessante. Mas, no final das contas, o Jussi Biber não é tão carinhoso como o nosso pai, né? Nem a Lady Gaga faz uma comida tão gostosa como a nossa mãe. Então, no final das contas, o ídolo em si, ele tem um papel em momentos específicos da vida da gente. Um momento para que nós descobramos a nossa identidade, para que a gente possa desvendar os nossos mistérios, que muitas vezes está refletido no outro. Que lindo! Temos uma última perguntinha. Isso é um grupo bem animado. Solta a pergunta! Fala aí, meu nome é Valesca. Meus pais não aceitam que eu seja fã de determinado artista. O que eu posso fazer? Fala aí! Os pais não deixam que ela seja fã de um determinado artista. O que ela pode fazer? Eu acho assim que os pais, eles não podem só proibir. Até porque é complicado, nesse momento da nossa vida, a gente só proibir. É pior, né, doutora? Então, o importante é se entender, né? Conhecer o artista, entender. E aí sim, como eu falei já no outro bloco, é limitar, colocar o limite, orientar, educar. Essa é a importância dos pais dentro desse processo. Porque só proibir, o adolescente vai lá, então, meu pai está proibindo, então eu vou fazer de propósito. Eu vou lá e vou... Ele proíbe e chega em casa e está tatuado, né? O Jesse Bieber. Pois é, já pensou? Ai, meu Deus, aí não tem jeito. Então, pais, por favor, não vamos só proibir. Vamos tentar entender os adolescentes. Ver por que que eles estão sendo assim, no momento, esses ídolos tão importantes na vida de cada um e orientar. E dentro das escolas, o que que os próprios professores podem fazer quando eles percebem que determinado aluno só quer trabalhar, só se dedica nas aulas de educação artística, tá tirando uma nota razoável nas outras matérias e se identifica muito nessas matérias que a gente possa trabalhar algum tipo externo, né, um tipo de ídolos que eles possam gostar. O que que eles podem fazer, os professores? Olha, o que eu percebo muito dentro das escolas hoje é com o nível, assim, de artistas que a mídia traz, né, principalmente dos adolescentes. Então, os adolescentes estão incorporando determinadas características dos artistas. E isso é levado para as escolas. O tênis, uma vestimenta, o cabelo. Então, é importante que a escola, de repente, se perceber que é demais, está sendo muito rotineiro. Então, as características pessoais estão sendo mudadas. Então, é importante uma palestra de orientação, mostrar para os adolescentes mesmo qual a diferença dos ídolos, qual a diferença dos artigos, dos papéis da sociedade. O meu pai, minha mãe, então, o artista, porque o artista em si, ele está ali para um trabalho. Ele está ali, o marketing, né, ele está trabalhando. Então, ele, principalmente, ele tem que atuar com a imagem dele. Então, os adolescentes e adultos também, eles têm que começar a entender isso. Na verdade, é claro, tem a pessoa ali, que pode ser uma pessoa simpática, carismática, humilde, mas ali ele está trabalhando com o marketing, que é o trabalho dele. Ganhando para isso, né? Ganhando para isso. É o marketing. Então, é importante a gente distinguir essas coisas para o adolescente. Então, as escolas podem estar orientando, na verdade, palestras, oficinas, enfim. A escola Júlio César, de Moraes Passos. Alguém tem perguntas para direcionar aqui aos especialistas? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou muito clara, alguma dúvida que queira tirar aqui? O momento é esse. A banda também, se a banda quiser fazer alguma pergunta. Está tudo claro, né? Aqui não tem nenhuma? Essa escola não vai participar? Ah, finalmente. Eu já tinha uma pergunta. Temos uma mocinha de cabelo Chanel. Fala aí qual o seu nome? Pro doutor. Seu nome? Juliana. Fala aí, Juliana. Juliana. Eu queria saber o que os especialistas acham do ídolo, principalmente a Lady Gaga, que está sendo um ícone muito bem falado, só que ela tem vários pontos negativos, como uma transformação que ela fez, um implante de prótese no rosto. O que os especialistas acham desse tipo de atitude no ídolo? É, ficou bem claro. Doutor, responde. É uma pergunta bem interessante. Primeiro eu vou contar um segredo para vocês. O ídolo da gente, principalmente quando é um artista, ele é um personagem. Vamos deixar bem claro isso. Ele é um personagem. Ele veste uma roupagem, ele usa trejeitos, tudo próprio, para alcançar um objetivo, que é conquistar vocês, conquistar a gente. Já pensou se ele fosse que nem aquela pessoa chata? Não ia ser interessante, ninguém ia comprar. A pessoa é a Lady Gaga, cantando as músicas que ela canta, que é uma música mais agitada, vestida lá, um vestido longo, realmente não ia convencer ninguém. Como é que ela atendeu um público jovem se não estivesse com algo tão atrativo? Por exemplo, o Ristar, com uma série de cores que incorpora. Realmente são cores que atrai, que identificam com aquele público. É o rap rock. Rap rock, por favor, meninos da Sinon. Vamos se posicionar para vocês encerrarem o bloco. Vocês não têm nenhuma perguntinha, não, né? Bom, no próximo bloco, no próximo bloco a gente volta, nosso último bloco, e é isso. Agora, a gente vai com a banda Sinon. Eles estão no Twitter, estão no MySpace, e vocês podem contactá-los também. É só prestar atenção no carácter, na hora da evolução da música. E eles vão com música própria. O que fazer? Vamos com a Sinon. Aí, galera, essa música aqui é nossa e se chama O que fazer? Quando começar, eu quero todo mundo saindo do chão, beleza? Um, dois, giro o pé do chão. O que me resta é lamentar A ironia que destino me dá Não fui do além do que sonhei pra mim Agora sou refém do amor que escondi E eu só peço mais um momento Eu não vou nunca E eu só peço mais um momento